Quer chamar a luz? Quer chamar a luz? Chama a luz? O que? Não é? Foda! 3, 2, 3, 2, 1 Invisações, as intemporais Quando fica tenso assim É que tá perto do final E hoje ela não me visitou Nunca faltou o amor da minha parte Talvez dinheiro, umas gramas E um iate Sigo pela noite perdido De cabeça erguida Pra disfarçar meu pessimismo Enfrentando o mundo Sem um puto Faz uma cota que eu não vejo no culto Eu me envolvo com a função Pra não ver Dona Ana de luto Prisando na madruga sem bebida Com cannabis Ainda sigo light Domingo se pá Vou passear no parque Enfrentando o mundo Sem um puto Faz uma cota que eu não vejo no culto Enfrentando o mundo Enfrentando o mundo Sem um puto Faz uma cota que eu não vejo no culto É dito imituada O corpo ainda aguenta o baque O dudo, o clap Minha fuga dessas crises é o rap A escola me ensinou a ler Minha mãe me ensinou a escrever Um sentimento pra me livrar dos males Mas tá ouço esse tormento E olha que eu esqueci Por que tô assim Se patou o fim do ano Volta bem Pena que o tempo não espera Hoje é uma noite de inverno E na minha mente Esse caos eterno Sem ideia Eu sou algum Eu sou apenas mais um Quem sonhou Alto demais Filho de alto Que confira demais Nada é fácil demais Que nem os comerciais Enfrentando o mundo Sem um puto Faz uma cota que eu não vejo no culto Deixa eu ver Aí família Quem tá suado? Quem tá de boa aí? Ei, mas tudo é vencedor, mano Faz uma terça-feira aí Vão todo mundo em vento vivo Dê uma sorte aí pros malos que tá na final Que é tudo nessa